E chega aí, período. Tá sentindo frio? Tá achando que a temperatura deu uma caidinha? Basta aí chegar o inverno pra que os casos de conjuntivite viral dobrem as causas aí, as casas, aliás, elas ficam mais fechadas, as janelas também, inclusive aí dentro dos ônibus coletivos. Muita transmissão aí de doença ocorre aí também por contato direto aí com as mãos nos olhos, como, por exemplo, usar toalha compartilhada, cosmético, apê de mão e tem muita coisa aí. Aí o corrimão é da escada, lá no shopping e pra falar sobre essas e muito mais outras doenças aí, quem está conosco é o médico oftalmologista, doutor Gustavo Ciero. Muito bom dia, o meu médico, seja muito bem-vindo. Eu falei assim, eu fugi dele e ele veio aqui atrás de mim. Muito bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Que bom ter-lo conosco. Prazer é todo meu. Vamos falar, conjuntivite. O que é conjuntivite, doutor? A conjuntivite é uma inflamação de uma das membranas do olho. Certo. Nessa parte branca do olho, nós temos uma camada transparente, que é a conjuntiva, e que é a inflamação e infecção dela, que é denominada conjuntivite. E dentre as conjuntivites nós temos várias causas, como as conjuntivites virais, as bacterianas, as conjuntivites químicas e protozoários e aí outras causas. Ah, então fala um pouquinho sobre cada uma dessas conjuntivites. Só pra eu dizer, eu não sabia nem que tinha tantos tipos de conjuntivite, viral, bacteriana, químicas. Como que seriam, poderia ser pego esse tipo de conjuntivite? Como tomar cuidado pra evitar aí? No caso, a conjuntivite mais frequente no nosso meio é a viral. Ok. É a que mais acomete a população. Sim. Como o próprio nome diz, é acometida por vírus, ela dura em média aí 7 a 10 dias, e é normal, é esperado uma piora do quarto ao sétimo dia. Ok. Eu costumo falar com os pacientes, é mais ou menos igual gripe. É aquele que você começa, ah, não sei se estou gripado, não sei se estou gripado, no quarto dia você está de cama. Então a conjuntivite começa mais ou menos assim, e você tem esse período de piora. O tratamento, assim como na gripe, é paliativo. A gente trata os sintomas para esperar o organismo combater os vírus. Essa conjuntivite tem esse período normalmente até o sétimo, décimo dia, mas em alguns casos ela costuma se alongar. Isso varia muito também do vírus e do sistema imunológico da pessoa. Então quanto melhor, mais resistente o sistema imunológico da pessoa, às vezes a infecção passa a brancas nuvens, ou às vezes a pessoa pode ter uma reação antígeno-anticorpo, onde essa conjuntivite pode se perdurar por 15 dias até meses. E em alguns casos até sendo necessário retirar a membrana, com visitas frequentes ao oftalmologista. O caso é independente da causa da conjuntivite, é sempre importante procurar um oftalmologista, porque pode ser, como falei, uma conjuntivite viral, às vezes pode ser uma conjuntivite bacteriana, que os sintomas são um pouco diferentes, você tem mais secreção, aquela secreção branca senta. Ela é mais forte, a bacteriana, do que a viral? Depende do vírus ou da bactéria envolvida e também da resposta imunológica do paciente. Então, como falei, é sempre bom diferenciar, porque tem várias outras doenças que causam o olho vermelho e não são necessariamente conjuntivite. Então a conjuntivite viral é aquela conjuntivite que o paciente fica normalmente lacrimejando, olho vermelho, acorda com o olho todo coladinho de remela. Esse é o quadro típico da conjuntivite viral. Mas como eu te falei, é sempre bom ter o diagnóstico diferencial. Já a conjuntivite bacteriana fica saindo aquele monte de pus, é soltando pus o dia inteiro, o quadro é um pouco diferente, as queixas são um pouco diferentes. E temos também conjuntivites químicas, como por exemplo, essa semana mesmo, uma paciente minha, por engano, pingou remédio de micose no olho. Ai, meu Deus do céu! E aí gera uma conjuntivite química. Jesus amado! E você tem também outras conjuntivites até de origem... E aí pode também dar pus, tudo isso? Sim, a conjuntivite química também. Também depende do grau de acometimento do olho e do agente causal, entendeu? Por exemplo, a construção civil, cai cal no olho, que é uma queimadura química e aí já é um caso até mais grave. Eu queria até perguntar, esse período, por exemplo, a gente usa muito, né? Tem o ar-condicionado, se entra. Isso faz com que a conjuntivite prolifere mais? Você tem mais facilidade em poder transmitir? Fica com mais facilidade a transmissão da conjuntivite? Pois é, como você mesmo falou, a conjuntivite, a transmissão da conjuntivite viral ou bacteriana é por contato. A conjuntivite viral é extremamente contagiosa, a bacteriana nem tanto. Mas então, frio, ambiente fechado, as pessoas ficam mais próximas, então facilita o contato. Outra coisa, o frio dá uma baixa de imunidade nas pessoas, que também contribui para organismos oportunistas, para vírus oportunistas causarem essas conjuntivites. Outro caso também, esse clima muito seco, mesmo aí o uso do ar-condicionado. Se você resseca o olho, tem o olho mais seco, você tem uma superfície ocular acometida, tendo aí porta de entrada para micro-organismos, que facilita também o aparecimento de conjuntivites. Então, são o conjunto de fatores que pode levar ao aumento da incidência nessa época do ano. Como que a gente faz? Porque, por exemplo, quanto tempo que esse vírus sobrevive? Por exemplo, a pessoa está com conjuntivite, eu estou num lugar e aí ela encostou aqui. E aí eu venho e encosto. Isso pode transmitir também? Quanto tempo sobrevive esse vírus ou não? Tem que ser coisa muito rápida ou tocar? Como que seria, doutor? O vírus só sobrevive dentro das células ou no meio celular. Certo. Então, por exemplo, seria no caso de secreção. Se você pegar uma mão cheia de lágrima ou até mesmo catarro, por exemplo, que ali fica um meio viável para esse vírus com células, ele vai resistir ali mais tempo. Certo. Agora, uma mão seca, num lugar limpo e higienizado, o vírus não dura muito tempo, ele morre rápido. A questão mesmo é o contato interpessoal. Então, por exemplo, rapidamente, como você citou no ônibus, eu cocei o olho, pôs a mão ali no ônibus, outra pessoa logo em seguida pôs a mão ali e coçou o olho. Isso aí que facilita a transmissão. Até mesmo de um olho para o outro. Você pode ter conjuntivite apenas num olho. Sim. Se você tiver cuidado, você não vai necessariamente ter no outro. Não é porque tem num olho que vai passar para o outro olho. Eu queria perguntar se a utilização de óculos, às vezes a pessoa está com conjuntivite, aí ela coloca um óculos de sol e continua nos ambientes. O óculos, ele tem essa capacidade de prevenir mesmo que esse contágio aconteça com as pessoas? Porque tem gente que às vezes usa o óculos e continua aí a vida. Não, o caso é o seguinte, o óculos, ele vai lembrar a pessoa de não tocar nos olhos. Só que a conjuntivite, ela coça, ela arde. Então, é quase que instintivo, é quase que automático a pessoa, sem perceber, passar a mão nos olhos e acabar contaminando. O ideal é, se você está de conjuntivite, a menos que esteja imperativo de você ir trabalhar, procure um oftalmologista e se resguarde, porque senão, de uma pessoa você contamina uma empresa inteira e aí complica a vida. Mas a questão do óculos, não, ele não impede a transmissão. Entendi. A questão da transmissão é por contato. Às vezes ele só lembra a pessoa de não pôr a mão no olho. Eu pergunto, conjuntivite, existe idade? Tem alguma idade que as pessoas têm mais, tipo a criança, o adulto, o jovem, o idoso? Existe isso, doutor? Tudo volta também na questão do interpessoal e questão do sistema imunológico. Então, as crianças, como estão fortalecendo ainda o sistema imunológico, principalmente a idade escolar, e tem muito contato também com as outras crianças, também a questão da higiene, que ainda não está muito bem estabelecida, então se transmite muito fácil, se pega muito fácil. Então, a gente tem notado, no serviço de urgência, muitas crianças nessa faixa etária com conjuntivite, por conta dessa relação interpessoal. Mas não, conjuntivite qualquer idade pode pegar, de recém-nascido até idoso, todo mundo pode ter. E normalmente são 7 dias, quando é a viral? A viral normalmente é 7 a 10 dias. Tem também, no caso das crianças também, muito, de 0 a 2 anos, uma conjuntivite muito comum que a gente chama de conjuntivite autolimitada do recém-nascido, que é uma remelinha branca que dá no canto do olho temporal, no canto do olho nasal, que todo mundo acha que é conjuntivite, mas tem o olho clarinho, não tem aquela abundância de secreção, que basta apenas acompanhar e a higiene ela passa. Isso também é relacionado ao fortalecimento do sistema imunológico. A criança para de depender do sistema imunológico da mãe, que é fornecido pelo leite, e começa a criar seus próprios anticorpos. Isso pode, às vezes, dar uma reaçãozinha e se manifestar com essa conjuntivite autolimitada. Só que, mais uma vez, é sempre bom levar ao oftalmologista para ter certeza que é isso, e não é nenhuma outra afecção. Aí eu pergunto, o bebê, você vai levar a mamãe que está lá em casa? Se você tem alguma dúvida, envia a sua pergunta para a gente no 984029756. Doutor, no caso de a mãe que está lá com o bebezinho e está observando, ela leva ao oftalmologista ou vai ao pediatra? Às vezes há dúvida que a mamãe pode surgir aí. Eu sugiro levar ao oftalmologista, porque nós temos equipamentos próprios para examinar o olho. Sim. Entendeu? E esses equipamentos são quase que os exclusivos de oftalmologista. Então, outros serviços não o teriam. Tá certo? Entendi. Uma pergunta também, se a conjuntivite pode afetar a visão posteriormente, ou uma mal cuidada. Isso pode trazer um problema na visão? A conjuntivite, toda conjuntivite, no caso, se não tratada, se não bem acompanhada, e dependendo da gravidade do caso, pode acometer a visão. A conjuntivite viral, por exemplo, quando ela se estende para esse período que eu falei de prolongado, mais de 15 dias, pode ocorrer de apresentar os infiltrados subepiteliais. É uma reação antígena-anticorpo na córnea do paciente que atrapalha, que embaça bem a visão. No caso da bacteriana, uma conjuntivite maltratada com uma bactéria mais agressiva pode acometer a córnea, os tecidos oculares, e aí ser passada uma infecção extraocular para uma infecção intraocular e aí acometer o globo ocular por inteiro. Como que é feito aí, doutor, o tratamento da conjuntivite? A conjuntivite viral, como eu falei, a gente trata os sintomas. A gente passa o colíris para aliviar os sintomas do paciente até que o organismo combata os vírus. A menos que seja nessa fase mais prolongada, que a gente tem que entrar com um tratamento específico. Já a conjuntivite bacteriana, é necessário entrar com antibióticos. A conjuntivite química, dependendo do acometimento, desde soro fisiológico apenas, até anti-inflamatórios e esteroides, ou um antibiótico profilático, e aí varia muito da gravidade. Uma... pode completar. Não, a importância também, porque como você falou de causas aí de conjuntivite, tem muitas outras patologias, como herpes, oveite, o episclerite, outras inflamações do olho, que as pessoas acham que é conjuntivite e não é. Úlcera de córnea, ceratite. Então, é sempre bom a gente estar avaliando para ter esse diagnóstico diferencial. E com o mais precoce o diagnóstico e o tratamento, uma melhor evolução, melhor prognóstico. Para quem usa lente, conjuntivite, como lidar com isso, doutor? Então, isso eu vou falar especialmente para minha paciente, conjuntivite e lente, nem pensar. Míser. Não, graças a Deus eu nunca tive conjuntivite. Não, não, você teve, foi só outra coisa. Mas o caso é o seguinte, conjuntivite e lente são incompatíveis. Se você está com uma suspeita de conjuntivite, suspenda o uso de lente, vá a um oftalmologista antes de retomar o uso de lente, porque você pode estar com uma inflamação ou uma infecção secundária às lentes. Doutor Gustavo, eu ficaria com o senhor aqui amanhã inteira, porque é uma aula. Muito obrigado. Então, como não dá para ficar amanhã inteira, então deixa o convite para voltar novamente. Será um prazer. Muito obrigado. Mas eu vou levar ele lá na rádio, gente, para ele falar um pouquinho mais. A gente deixa ele falando um tiquinho mais a respeito desses assuntos e você fica aí conectado conosco. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.